Olá galerinha do canal, é, e eu sou fã de tudo, bora pro vídeo, mas antes deixe o seu like e clique no sininho das notificações depois da nossa vinheta, bora bebê. Acho que todo mundo sabe que eu sou, assim, apaixonada pelos produtinhos da Biang, né, que é o cleanser, que é o gel que eu uso no banho, depois eu uso água micelar, aí eu venho com booster, que esse aqui é um serum multifuncional. Tem dias, gente, que eu gosto de ficar assim, ó, sem maquiagem, só com a pele bem cuidada, hidratada, porque o meu trabalho já pede muita maquiagem, e às vezes eu gosto de me desconectar e fazer só um skincare e ficar, assim, de pele limpa. Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca, sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida, sou fã número um e com você sou fã da vida. Sou fã da sua roupa, sou fã da vida.